Voltamos de volta no Personinha 3, finalmente, nutrição para o cérebro, ó, gente, deixa eu ver se a Maia aqui não acha que o Lasso pode ficar, nananã, mas vamos lá, né, jogar aqui um pouquinho, quem sabe na próxima, né, pior que eu nem lembro qual que é o vínculo com ela, estou na Masmorra Chinagawa, vamos ver a Maia, conversei um pouquinho com a Maia, Lasso queria nananã, Hum, hum, hum É, ó, pra quem queria, tava perguntando se ia jogar o Ragnarok Horn lá, eu joguei o MMIK já, já conta, né Qual foi o último acontecimento da história? Boa pergunta, nem lembro Cara, eu não lembro Faz um tempinho que eu não jogo Ai, ai, ai Mano, cadê o povo, velho? Pera Não, foi a prova, né? Teve a prova, a última vez lá Teve as provas E... É isso aí, mano Teve as provas Ai, ai, ai Caraca, não lembro, mano Não lembro Qual a pergunta? Teve a prova Fez aí umas outras paradinhas Aí eu falei com o velho também Aí eu vou falar aqui com o Anny de novo O Tartus está bebendo sozinho Acho que eu vou me aproximar de uma tarde em breve Passa a noite, bora Eu podia ir para o Tartaro, né? Eu não fui lá, liberou o Tartaro, né? Eu não fui lá, liberou o Tartaro, né? Eu acho que foi o Tartaro Toma aqui Toma aqui Ô, louco, velho A gente visitar aqui, seu velho, rapidinho Ah, tá bom Caraca, eu li bunda? Que isso? Não pode dizer que não Não tem amigos Acho que tem Não tem, né? Oi, é isso aí Não tem 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 O que é você o amigo? O que é você a amiga do seu amigo? Ela é a sua família. Eu tenho muito amigo, Chet. Eu acho que você sempre conhece. Não tem nada nisso que o que você quer. Eu quero ir em uma guerra do tributo, então. oi oi Não é chamada de amigos? Não é o que você quer dizer. Não tem que ser um outro lado que você não tem. Não tem que ser um outro lado que você quer dizer. Não tem que ser um outro lado que você quer dizer. Mas você está no outro lado. e aí o meu amigo nosso aí aí é nossa cara tava morrendo dor de cabeça lá dormir nada e ainda to aqui em live aí com vocês para ler umas paradas dessas ela tá aqui mano com o chat que eu tanto amo ai ai foda alto sacrifícios aí tá começou as férias né verdade mano tamo de férias gente praia vai dar para jogar um monte com a mãe a viagem yakushima começa hoje durará quatro dias e três noites eu preciso me preparar o que a gente precisa fazer like ouweria que 400 reais gui a rar c não a o Eita, musiquinha de praia? Nossa, essa versão é foda, hein? Que isso, é o jogo que o churrasco gosta, o anime aliás, tem harem e nem sei lá o que é. Eita, o churrasco é o churrasco, o churrasco, o churrasco é o churrasco. Eita, o churrasco é o churrasco, o churrasco é o churrasco. Eita, 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 o churrasco é o churrasco. Tchau, tchau. Tem que ser ruim. Você já não gosta de falar. Sim, tem que estar aqui no aنا. Se você acabar com o que você estiver no a sul, eu espero deixar mais nada. Eingshalo. Pessoal da... Fazia vizu. O o? Aquabildo. O que é isso? É o Fuka! Mas... Fuka é o cara que você... É um tipo de rapazinha? E... 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 É isso aí! Não tem nada de mal que você não faz isso! Fuhu... Uh... Fuhu... É um cara que você faz isso! E o que eu vou fazer? Hum? O que é? Quase... Uau, o seu que está sendo pronta. Quase. 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 Você já se tem que fazer? É, elas não passaram? Não... Não... Não é possível antes. Ah... Não... É... Eu... Sente. Que tipo você está fazendo? Caralho, vou ter que responder? Cara, não sei. Não sei, não sei. Quem liga, mano? E aí de vocês, gente? Qual que é? É o Akihiko, o quê? Ó. É, eu não sei. Fuka? Parece que o chefe está dividido, hein? Me sinto apreensível. Como se alguém me vigiasse. Uá, cê se sentee. Fala, se sentee. Naáá. Imagina o que você está trabalhando, né? Você também vem comigo. oi tem oi tem oi tem oi tem oi tem a areia branca da praia tão fina que sensação gostosa sobre meus pés pensando bem elizabeth me pediu para levar algo lembrar seu mar elizabeth goste desta concha cara nem lembrar disso ainda bem que tinha exclamação aqui velho então tá aí o arquinho da praia então gente tem um caminho ali velho nossa bonito né lugar aqui velho observar as ondas praia traz uma sensação de calma também né pra levar caraca só lembro da elizabeth a como né bonitinho o mar aqui velho tem mais coisa aqui quer saber se essa madeira trazida pelo mar veio de algum lugar distante pensando bem elizabeth caraca bom tem um monte de coisa pra gente levar pra ela então né ó alguma vai ser o que ela pediu caranguejinho ai ai cadê o golfinho pra te levar pra ilha então a gente usou um golfinho meio diferente lá chamado navio e scuba dive sos ok né sem noção demais junfei né mesmo Nossa, ele estola mesmo com ele Caraca Foda né? Aliás, cadê ela? Caraca Só dá pra ir até aqui Falei com todo mundo Será que tem que ir naquele caminho ali? Mansão Caraca, velho O velho é rico mesmo, né? Tem mais alguma coisa pra gente fazer aqui? Ops Ó Sei lá Vamos ver se dá pra ir Já vai? É, ainda não Falou Gostadão, sabe o que significa gatinhas de biquíni? Cara, acho que não tem mais nada pra fazer aqui, né? Tem um outro caminho aqui Que eu acho que sei lá pra onde que leva Deixa eu ver Tá, pra cá não dá não Mas não, ali não vai pra lugar nenhum Bom, sei lá Então Achei que ia acontecer alguma coisa aqui Estranho, né? Vai ficar um pouquinho então Até mais tarde Ok, aconteceu nada, né? Caraca, velho Caraca, velho É, se tivesse um banquete desse também Eu ia me ferrar, velho Caviar, velho Nunca ouvi Quer dizer, nunca vi só os falos Ah... Hum... Aqui eu tô trabalhando Eles são as pessoas que estão aqui? Desculpe. Eu deixarei um pouco de sucesso. Eu gosto de sua voz, hein? Eu acho que eles foram afastados. Por que você estava escutando agora? Não, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas... Sim, sim. Você tem que entrar na sua casa. É isso mesmo. Não se esqueça de não fazer nada. Por que não me perguntar antes de começar? Não tenho certeza. Todos eles, você vai aqui. Não tem nenhum de qualquer coisa. Não há nada. Eu tenho preparado tudo para transmitir tudo. Tudo? Quando eu me envio, ela tem uma garota de Takeba. Ela tem que se despertar a força. Ela é uma verdade. Meu pai? Eu acho que você está falando sobre Mitsu. Ah, sim Você está fazendo um jeito de fazer? É mesmo assim... Com o tempo de gerando o tempo... E a partir de uma forma de revalor, A partir de uma forma de revalor... A partir de uma forma de ser sem o futuro... É uma forma de que a gente possa fazer um futuro. S... Sério! A quantidade de preços. Mas a pesquisa... Ele dirigiu para o trabalho do pai. Ele ajudou a passar a partir do outro lugar. Ele está indo para o outro lado. O que é? E aí E aí Esse vídeo Esse... Esse... Que... O que é isso? E aí 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 O que é isso? O que é isso? Meu pai, isso é... Ele é o Tケバ Aeichiro. Ele era o professor de pesquisa. Ele era realmente um personagem. Ele levou ele e levou ele. Ele levou esse tipo de coisa. É o nosso grupo, Aeichiro. Dizendo que o time, você deu isso. O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? Ele levou o Tarkoia, você perdeu o fogo de porquê o espírito. O que é isso? Mas ele levou? Então, eu tive que ter um o vazio. Ih, rapaz. Agora vai piorar de vez, né? Eu vou te acompanhar. Claro, pode sim. Você não pode me dar deslizade. Não tem que me dar deslizade. É uma coisa difícil. Tipo... Mas eu não acreditei. Eu sempre me perguntei. Eu não acredito. Eu não acredito. É difícil! Eu não lembro. Eu falei de uma doença antes de ir à casa? Eu e o meu pai foi morto quando eu era criança... Ainda, você percebe que isso era um erro. Eu sabia que era o caso anterior. Aquele caso era o motivo. A pessoa não conhece nada a verdade. Mas não tinha certeza que teve uma história que tinha acabado. Porque o pai era a primeira pessoa. Então você era o inimigo. E você levou a portar de todas as partes. Você não entendeu nada. Você viu que foi um lugar? Mas... Você viu que foi um lugar para o homem. Mas eu sempre acreditei que o pai não é ruim. Eu gostei de quando eu gostei. Eu não sou uma pessoa que não é uma pessoa ruim. Na verdade... Quando o ano passado... A mensagem foi lançada. A mensagem do pai de 10 anos. A família. Eu não tenho nada de mim. Eu não tenho nada de mim. Então eu pensei que eu vou me信i. Então eu pensei que eu não sabia o que tem que ter seu poder. Eu pensei que não é uma coisa que eu tinha. Eu estava com medo, mas se eu estaria com o lado daquele grupo, eu pensei que você vai saber o que é o pai. Então eu pensei que eu sou um personagem que eu tenha sido um personagem. Mas... não sei se... foi um problema, certo? Mas eu não sei... Eu não sei se... Eu não sei se... Eu não sei se... Não sei se... Isso é uma coisa ruim agora, certo? É verdade, certo? Eu não sei se eu derrindo a perseguir. Mas eu não sei se não, não sei se não. E eu, talvez, me desculpe. Mas eu não sei se não, porque eu ainda não sei se não. Não sei se não, eu não. É incrível, né? É sempre assim, né? Um só um, só um, só um. E assim, eu posso te apoiar e te ajudar. Não se preocupe! Você, não é eu! Eu não sei o que é isso. Desculpe. Eu não sei o que é o suficiente para eu. Eu não sei o que é. Eu não sei. Me ensinarei. Eu... Como vou fazer agora? É incrível, você. Desculpe. Eu só estou falando. Você também não perdeu a minha mãe. Eu não sei se você está acostumbrado. Eu não sei se você está acostumbrado. Mas... Eu gostaria de falar com você. Você disse que você vai para a minha mãe? É incrível. Mas... Obrigado. O cara está rindo e os olhos dela estão vermelhos de tanto chorar. Eita. Dá um abracinho na mãe. Tadinha. Tá triste, né gente? Que desgraçado. Sai daqui. Porra, mano. O cara é um capeta, viu? O cara é um capeta, viu? O cara é um capeta, viu? Todos estão me preocupados, né? O cara é uma hora. É uma hora. Porra, Junpei. Na moral, velho. O que? O que você... O cara é uma hora. É uma hora. Não é uma hora. Entendi. Esses são chefes. Sim, forneciu, o cara é uma hora. E, porra. Eu pensei... Tem seteiro... A gente, a gente que pensa... A gente que pensa em um lugar, a gente não fica esquecendo de fazer. Só que tem salão e traição. É, a gente que fala sobre a sua vez. A gente não fica esquecendo de fazer. Porra, mano, podia ter esquecido de avisar ele, né, que vinha pra praia, né, ó. Não tinha que tirar nota boa pra vir pra cá, velho? Tente que alguém observando outra vez. Pô, quem será, hein? Preciso de voltar assim mesmo. Segundo dia das nossas férias. O arroz é muito bom. Temos que fazer isso. O que é isso? Temos que fazer uma grande escritura de Iwatodai, certo? Temos que fazer isso. 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 É, eu acho que... Junpei, você acabou de fazer uma coisa legal e me preocupou. Eu acho que foi bom que eu venha aqui. Hum? Bem, sim. Sim, eu sou. Espere, eu vou botar a sua palavra para o palco. Por favor. Eu estou aqui na pesquisa de島, mas eu tenho que ir embora, mas eu tenho que ir embora de uma máquina que não se movimenta. A máquina? Ah, então... Como é que é isso? Eu acho que é diferente de uma máquina que não se movimenta. Eu acho que é uma máquina que é uma máquina que não se movimenta. O que é? O que é isso? Se você decidir, você pode desligar o que você pode fazer? Desligar... talvez não... O que é isso? Você pode desligar o que você pode desligar? De qualquer forma, eu não vou fazer isso. Eu vou te ligar depois. Não, não é. Todos não se conectam. Tem que levar o Aki para dar curto-circuito Tem que levar o Aki para dar curto-circuito Temos que levar o Aki para curto-circuito Temos que levar o Aki para curto-circuito Então o Aki para curto-circuito Atualmente, Junpei Você não tem um card do Aki para a cujas? O que é que você tem que enviar o senhor? Não, eu não consegui ver. Na verdade, eu recebi o meu nome. Isso é o meu nome. Então, vamos lá. A gente não tem que fazer isso. Não tem que ver. Não tem que ver. O que é isso? O que? O que é que você vai ver os 3? É? Eu sou de Almanxia. Ah, já estou... Eu não estou aqui na嘿ada na surpresa do mar. Você está aqui na sangue do mar? Isso é bom? Para você ser como um homem. Você é o seu efeito. Você está aqui naquele momento em que eu não me engano. Eu não sei se você quer dizer isso... Mas isso é bom... Mas isso é bom, é isso... O que é importante é que você não consegue fazer, é que você não consegue fazer isso... Aqui é o que você quer dizer, no Brasil, no Brasil... Não tem um novo encontro! Então, se você quer dizer, o que é o que você quer dizer? O que é o que você quer dizer? O que é o que você quer dizer? Vai passar mal de um peito esse jeito. Vai passar mal de um peito esse jeito. É legal nadar na floresta e tal, mas acaba sujando o pé na lama. Não consigo relaxar na praia assim. Acho que vou tomar uma chuveirada primeiro. Me falaram que tinha uma praia para as crianças brincarem. Primeiro fiquei nervoso, mas decidi ir pra cá. Agora quando vejo elas alegres, se divertindo, fico feliz com a decisão. E essa musiquinha aí? É uma musiquinha sapeca. Vou catar conchinhas fofas e fazer um colar. E esse estranho aqui? Homem suado, credo. Você tá aqui atrás de garotas? Não é assim que se faz. Precisa ser mais sutil, senão eu fico furioso. Minha intenção aqui hoje é conseguir uma namorada também. Isso nos torna os rivais, não é? Então, eu não entendi nadar na floresta, não. Mas tá bom. Nossa, a sombra tá mais esquisita. Parece o chifre do diabo ali, ó. Pensando que era uma tatuagem ali na cintura de laranja. Alvo na mira. Meu Deus. Deve ter aprendido com o Ichiban, né? Tô anotando aí, gente. Pra não fazer nada do que ele tá falando, que ele é estranho. Ah, até que não é tão ruim, hein? Não, não sei o que ele tá falando, né? Eu acho. Vamos ver na prática, hein? Ah, ele faz essa voz de safado. Ai, caralho. Soldado abatido, gente. Ah, mas olha, olha. Que rico! Pô, é bonitão, né? Pô, tem uma chance. Mas, pô, a Zunguinha também é foda. Ah, não é? O que você quer dizer que você é professor? Ou você quer dizer que você é professor? Ah, olha. Você ainda é jovem, né? Você é professor? Não, a gente não. É um maluco, né? Você não tem que olhar para o professor, né? Isso é um pouco mais difícil. Desculpe, não. Eu vou te dar mal. Mas... ... um professor de aluno em Yakushima. É um pouco difícil, né? Se você quer dizer que... ... um pouco difícil. Tem que ter uma espécie de aluno aqui. Eu só estou levando a aluno. Eu não sei se eu não estou feliz. É um espécie de aluno em Yakushima? É muito legal, meu amigo. Ah, eu já abri logo o jogo, né, gente? Não vai dar nada aí. Tá, eu não estou meia abatida já, se arrastando no chão, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Se você já não se sente, você gostaria de ficar bem, né? É isso aí. Ah, ah, vocês estão meia empolgada. Tchau. Essa roupa dele não tá ajudando, né, do Akihiko aí. O que eles tão falando aí? Ô, caralho. Tem que ir pra janta, peixe, papai pescou, aí sim. Como tá indo o cara aqui? Que grosseria daquelas... Você não tem que discutir quando isso acontece. Só concorde com tudo que disser e faça muitos elogios. É, gado. Ó. Esse mano aqui. Aluguei um carro, porque falaram que dava pra dirigir pela costa. Mas não dá pra ver o mar dirigindo na estrada. Mas tudo bem. Porque minha namorada se divertiu do mesmo jeito. Esse aqui acho que não veio nadar, não. Mulher com bom humor. Adoro quem sabe dirigir. Fico só admirando e esqueço de curtir a paisagem. Tá dando em cima de mim? Desculpa, mas tô aqui com meu namorado. Ah, deve ser aquele ali, né. Mas não tá dando em cima não. Ô, caralho. Vamo lá, gente. Segundo round. O, o outro é o meu irmão. O outro é o meu irmão. O que você está fazendo, sacanada-san? Vem, vim, vim, vim. Vim, vim. Malemolência. Quanto tempo que eu não... Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim, vim. Vim, vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Ei, Yoshi, você está bem vendo aqui. Ok... É um jogo de guerra. Olá, bem-vindo. Lembre-me. Não, não vou me perguntar, mas... Eu quero falar um pouco sobre isso. O que? Você não tem alguém de travesse? Você não tem alguém? Ahahahah! Você tem um banho? Não é banho, mas... Mas se não tem tempo... Eu só quero falar... Ou seja... Ou seja... Ou seja... Então... Você quer dizer banho? Você quer dizer banho? Você quer dizer banho? Ah, é bom! Não sei se não, mas... É muito legal, mas... Ahahahah! Ahahahah! Nene, você vê quantos nós? Ih, rapaz... Ah, não dá aquela mentida aqui, né? Ah, é perigoso, né? Ah, mas é perigoso falar que tem cara de criança, né? Ah, é bom, não sei se não. Nobukun é legal, velho. Ahahahah! Caraca, velho! Aí é foda, hein? Só assistir aí, ó. Pô, praia de idoso, mano. É... Ah, não dá pra ser mais alto. Não dá pra ser mais alto. É tipo... Eu acho que é muito jovem, né? É realmente... Você como vocês? Ah, você não for a ver... Ah... Se eu falar que é que eu sou a faculdade, né? Eu não sei se mas... Eu não sei se mesmo. E eu não sei se que eu estou a dormir. Ahahahah... Oh, é um choque. Uuuu, era bem rápido que o Eto está em um lugar. Eu acho que não tem um pouco de conversa. Não é engraçado com nós, não é engraçado. Ah, é engraçado. Não é engraçado com vocês, não é engraçado. Eu vou ouvir o nome da companhia. O que é que você gosta? J... O que é que você gosta? Eu tenho um tipo de interesse. É tipo... Você é um tipo de mentira. Eu não posso fazer nada, mas... Espera, Yoshi-e! Não tem o seu rosto, né? Você tem um tipo de interesse, então é bom. Nobuco. Desculpe de quem não se preocupa. É bom. É bom. É muito bom. É muito bom. Não tem o seu rosto, mas vamos voltar. Eles estão esperando. Ah... Eles são... Eles são irmãos? Ah... Entendi. Desculpe. Eu tenho um tempo de interesse. Nós estamos com irmãos e irmãs. Então... Venha lá. Desculpe. Bem... Você estava brincando com a nossa cara. Porra, Sanada. Vocês não eram os outros. Não tem que ver seu rosto? Talvez você não. Mas antes não foi muito melhor que isso não. Você também não trabalhou totalmente. e aí tá difícil gente tá difícil e parece que eu já tem namorado que azar é tô se chegar em garota para elas disseram o cara só tá ouvindo por e aí 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 e rapaz aí tem coisa em capítulo e o fracasso absoluto Tem alguma coisa errada. Ela vai passar um golpinho na gente, aí roubar, sei lá, a gente não tem nada para roubar. Não sei se você tem algo que você tem, sabe. Isso parece uma coisa estranha. É uma maneira de vermelha. Hum, você é um pouco mais longo... Não sei se você tem a mão. Não sei se você tem a mão. É uma maneira misteriosa. É uma maneira de ambivalência. Faça ideia, maluca É, ela gosta do tipo misterioso, né? É mesmo, olha lá Sabia, velho Ué, droga, tô enganada Mentira Lá vem Meu Deus, o cara vai passar mal Ele vai desmaiar, né? Mano, o que que tá acontecendo aqui, gente? Alguma coisa errada, velho Ai, velho Ela é maluca, velho Ah, mulher desmiolada, lá Cara, olha isso, velho Se fosse o Kirill, né? Recuar, recuar Não, vai lá, Jupy Falou Ai, meu Deus, velho Caralho, que maluca, velho Tá louco Caralho, eu tava com muita cara de golpe Se fosse o Kirill aqui, a gente tava caindo já, velho Tá lá, gastando 3 mil em mim E aí Não sei o que tem que ver se, gente? Não sei se, gente, não sei se, gente Não vou ter problema Você quer que venha de golpear O que é isso? O que é que você acha que você acha que é um problema ruim? O que é que você acha que é um problema ruim? Você acha que você acha que é um problema ruim? É isso, é isso! Você pode conseguir ganhar isso! Mas você, pense que é isso mesmo! O quê? Ah... O que foi? Tem alguma coisa? O que é isso? O que é isso? É muito louco, Deus! É muito louco! É verdade! É verdade! Você pode ver que isso é muito louco! Aqui é uma coisa. Vamos fazer uma coisa que não vamos todos, para que você tenha um pouco mais rápido. É uma coisa que você tenha feito em um lugar. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gente, pedra, papel e tesoura. Só que aquela personagem eu conheço, velho. Eu lembro dela no jogo de luta lá do Persona. Pra divulgar o Persona 3, sempre usam ela, né? Ai, ai. Beleza, pedra então? O Gold não tem... Ah, o Gold é velho, ele deve saber bem de aqui um pouco. Boa na sua. Perdi, porra. Se tivesse colocado pedra lá. Aí, ó, neto. Por que você demorou mais pra falar? Acreditei no E12. Olha no que deu. E aí, ó... Tá, eu perdi isso. Agora, oi... Tivemos aqui. Então... Um... 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 Eu estou procurando pessoas. Não tem nada de você. Você está perdido. Você estava com as imagens mais rápido. Você está bem, meu pai. Ok. Depois é que eu venho. O que é que você quer fazer? Você poderia colocar uma bermuda, né? O que é que você quer? Ah, sim. O que é o que você quer fazer? O que é o esporte do Triaslone? A gente vai fazer o que é o esporte do triaslon. É melhor que a gente faz com a gente no mar. É melhor que a gente faz com a gente. Não tem necessidade de ter essas informações. Não tem necessidade de ter essas informações. Hum, você ganhou. Eu tenho que ter mais de você. Você está de maior por baixo, Gold. Não é um problema de longa! Ah... Ah... Tipo, eu... Eu vou morrer. Não morrer! Eu vou ficar mais amizade, mas... É isso aí. Se você não me derrubar, vai ter um trauma. Eu não me derrubo. 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 Faço isso por vocês. E aí, gata? Maré está alta, né? Toma cuidado aí, ó. Para não cair na... Água não engolir você. Você... Ih! Ele está procurando a gente. Um... Nascor da Naruto. Um... É o que nós fazemos? Um... Eu, primeiro, vou dar pra lhe ver. Mas... Eu não vou completar. Eu fico aí da Naruto. Eu não fiz nada. Ah, mano, foda, né? É o maior rolê. Ô, caralho, eu fico apertando o L3 aqui pra correr. Que coisa estranha. Nossa, eu acho que é uma das coisas mais toscas que eu já vi em jogos. Melhor ir atrás dela e esclarecer tudo. Bora. Ai, mano. Nossa, ela corre muito esquisita, né? Não, ela... Ai, mano. Tem algo estranho nela, né, gente? Olha a perninha atrás do bagulho ali. Olha o Chopra se escondendo aí, velho. Eu perdi a garota... Ah, tá de brincadeira, né? Ah, tá. Ela que tava observando. Faz sentido, faz sentido. Tem paciência de esperar. É, tipo, que nem bichinho, né? Deixa ele criar coragem lá e vem até nós. Agora o Junpei vai morrer. Vai morrer. Alguma coisa errada com o pé dela, né? Parece que ela ainda não quer me soltar. Show não, velho. Ih, rapaz. Calma aí, cara. Não é nada disso que você tá pensando. E aí, rapaz. Ih, rapaz. Vai provocar esse olvido não, ó. Quem é esse filho? Por que você está me desculpando? Eu posso explicar? Na verdade, aconteceu um pouco mais difícil. Eu não estou em desculpa, mas... Eu vou voltar e me preparar para você. Não, a preparação é boa. O que você achou? O que você achou? O senhor? O que é isso? O que você achou? Vamos, vamos... Eu estou procurando. Você não pode sair para você, Aigis. Sim. Não, não, eu não me preocupava. Você está tudo bem. Desculpe pela confusão, está tudo sob controle agora. Você tem um negócio que... A gente vai fazer um negócio que você achou? Ah. É o resultado. Aigis, você vai lá. Sim. Aigis, você está aqui. Aigis, você está aqui. Aigis, você está aqui. É tipo Aigis. Eu estou trabalhando com o Shadow. Eu estou trabalhando com o dia. Eu estou trabalhando com todos. Nossa, parece que eu vivo. Eu não acredito. Como assim, o que é um robô? O que é isso? 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 Sim, é muito importante para mim. Hum... É uma coisa que não tem certeza. Ah... Ou é que você está se sentindo? Hum... Você está muito bem. Hum... Você está se sentindo? Hum... Né... Não. 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 2021 2017 Hum... Hana no Yakushima Lai mesmo. E amanhã ainda vai voltar, mas... Escrínio, em vez de ter três dias ainda é bem menor. Ah, mas... Eia foi muito, não foi a pena, mas alguns tem vários. A música do presidente, ou a sua música, por causa da noite, eu não consegui dormir. Você tem que fazer um trabalho na estrada? Ah, não é isso. Eu só estou aqui para jogar. Você sabe que Aigis está a jogar? Você sabe que é isso? Claro, eu sei. O que é isso? O que é isso? Ah, sim. Você sabe que é uma coisa que você quer falar. Bem, vamos lá para ir embora antes de sair daqui. Ah, o que é isso? A Inis, você está bem? O que é isso? Não é assim. O que? Você não vai entrar no rio? Vocês também podem se juntar. A única coisa que você pode fazer é que você não vai jogar. Ah, é um lugar estranho. Mas, bem... Bem... O que é? Parece que você está usando nada, né? E aí? Fala, parece que só tem um lencinho ali, tá ligado? Ah, é verdade. Sanada-san! O que você está fazendo? Sanada-san! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah, foi muito divertido. O que foi? Mas, por isso que eu estou fazendo aqui, o que você está fazendo aqui? Eu acho que já estava indo para o porto. Você pode estar indo para o porto. Sim, eu vou te ensinar. Então, se você está indo para o porto, você vai para o porto. Sim. Oi, Sanada-san! Caraca Aí sim Metralha ele Vai Bess Você não tava jogando água nas meninas Opa Ataque total que o melhor Aí sim Gente com todos Agora que a eggs A eggs Sei lá As coisas devem ficar Sei lá o que O louco meu Último dia já Íh Ih Último dia já Último dia já E aí O que é isso? Ah, esses três pessoas? É verdade, você está aqui. Vamos lá! Vamos lá! Por que ele tem que ver a imagem de mim? Parece que é uma espécie de nez. Eu acho que é muito legal. É... Sana... Jhin, para ele. Hum... O que é isso? 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 Eu quero falar sobre o que eu quero dizer. Os personagens que estão me perguntando. Os personagens que estão me perguntando. Eles estão me perguntando por isso. Eles estão me perguntando por isso. Eles estão me perguntando por isso. Por que eles começaram a fazer essa guerra? O que é isso? O que é isso? Você sabe? Você não sabe? Você é um parceiro? Não! Eu não sou um parceiro de um parceiro. Então, me ensino. Então, me ensino. Você é um parceiro mais importante para os outros. Não... Eu sou um parceiro. Eu não sei o que eu conheço. Mas... anotinho. O cara está estregando tudo. Ó lá! Encoupou! É! O cara está estregando tudo. O que é isso? O que é isso? Por que o personagem que possa ser desfazida? Ah? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aparentemente, é eles, né? A pistola dele é grande, né? Achei que iam passar, é o cara aí agora, velho. Cara, tô só o pó, parece que leva uma eternidade pra voltar. Hum, foi uma viagem cansativa. Tente descansar pra estar pronto pra próxima operação. Temos que enfrentar mais seis, né? Faltam só as sombras da última lua cheia, pra tudo voltar ao normal. Sem novos casos de síndrome da apatia. Só a vidinha de sempre. Vamos dar o sangue, afinal, só nós podemos ajudar. Bom, agora tem reforço, né? Lembrei que já deve dar pra colher o que plantei no terraço. Talvez, deve-se dar uma olhada. Não tem ninguém pra ir comigo? Please diga? Eu vou colocar esse tomatinho aqui só para porque já tem só um, né? Mas eu passo melhor, né? Tá, peguei fazer hoje. Opa! O tomate é infinito? Não tem nenhuma gravadora. Ah, tá. Sei que tinha um ícone ali que tinha coisa nova. Ah, o jogo é muito bom, né, cara? Popsera. Postorzinho de mães. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Já dá para a gente comprar aqui. Dá para comprar. Lá na estação também, né? Um dia veremos... O que? Vamos sim fazer maratona. Maratona? Não faço maratona não. Eu queria ver o calendário. Dá pra ver aqui? Achei que dá. Bom. Deixa eu até salvar aqui. Gente! Vou indo nessa. Foi legal. Arquinho da praia. Personagem novo. Como pronunciar? Aegis? Aegis? Aegis, né? Tipo, pra ser Aegis? Alguma coisa assim? Mas tá escrito diferente, então. Acabei de chegar. Ah, pô. Acho que chegar mal tarde aí. Perde tudo, né?